Ah, aleluia, aleluia, aleluia Ah, aleluia, aleluia, aleluia Ah, aleluia, aleluia, aleluia Ah, aleluia, aleluia, aleluia Ah, aleluia, 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 aleluia E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono Dos seres viventes, dos anciãos Era o número deles milhões de milhões Milhares e milhares E com grande voz diziam Digno, digno é o cordeiro que foi morto De receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória E ouvi a toda criatura Que está no céu, na terra, debaixo da terra e no mar Todas as coisas que me rezam Dizer ao que está sentado em todo o trono E ao cordeiro sejam dadas as suas graças A honra, a glória e o poder para todos sempre Os seres viventes diziam amém Os vinte e quatro anciãos Mostraram o seu domínio O que vive para todos sempre Amém 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 Amém